O que é que a irmã tem? Este tendão está apanhado e apanha-me a cabeça. Sim. Você acredita que Deus quer curar você? Daqui a um ano? Não, agora. Agora? Então os irmãos vão escender o braço sobre ela. Amém? Apenha-se os pés. Isso. Apenha-se e agora diga-se, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu recebo hoje a minha cura e eu vou sair daqui curada, a andar bem, pelo Teu poder. Amém. Estique os seus braços para mim. Para mim. Você está curado. Eu ordeno esta coluna que fique curada. Fique. Eu ordeno esta coluna aqui em direito agora, pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Poxa. Mas olha lá, meia salária, o que é que você sente? Era o meu, porque eu tinha aqui. E agora? Não tenho. Nada. Não podia fazer assim. E a minha apanhava-me a cabeça. E agora não tenho. Não tenho nada. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. Levanta o braço e digo obrigado, Jesus. Vamos dar-lhes uma garança à Valpama. Dá um abraço a esta irmã. Jesus, 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 Jesus.